E aí que ela tem que assistir o meu canal, tá com um som de fundo aí, nós temos aí com a SH-300 que eu passei a final semana com a outra, mas enfim, aqui é a SH-150i, linda né, azul. Aqui ó, essa SH-150i, vamos com ela aí, porque a ficha técnica aqui tem uma base, mas que ela é linda é, tá com o farol alto ligado, que vocês podem ver, essas barrasinhas de LED, as setas não são em LED, são luzes normais, vocês podem ver aqui ó, normal, mas a de freio é de LED, acendo essa barra aqui com o piso no freio, iluminação, normal, não é de LED, a placa, vamos lá, vamos falar da moto, a moto, ela tem 14 cavalos, 14,7 para ser mais exato, Ela é, deixa eu ver aqui, eu vou pegar uma lixa técnica aqui bem bacana, sobre ela. Cara, eu tô gostando muito da moto, ela tem 14 cavalos, o A da 16 é maior do que da PCX, eu tenho aqui a referência, porque agora pra eu achar pra vocês... Ó, pra você ter uma ideia, o motor dela é a mesma capacidade cúbica, tá aqui do outro lado, eu achei esses dias mexendo. Tá aqui ó, vocês não vão conseguir ver não, 149 centímetros cúbicos, ó. Mas em relação a PCX, a PCX tem 13 cavalos, ela tem um cavalo a mais, porque no módulo de injeção dela foi reprogramado e tal, é mais novo. Então ela tem uma potência a mais. E o, por o aro ser maior, o aro 16, ela vem calçada com Diablo, é... Pirelli, Diablo Scorpion, não é Scorpion ou Scooter? Scorpion, é, sei direito, vamos botar um nomezinho aí, que eu não tô sabendo dizer aqui, né, tá um pouquinho suja. É, ela vem com, na frente, 100, 80, aro 16. E na traseira, desse outro lado aqui é melhor. Ela vem, deixa eu desligar a seta. Ela vem com o Pirelli também, 120, 80, aro 16. Ela é muito parecida no porte da 300i. Ela tem o mesmo compartimento aqui, que é 300i. Tá vendo? Só que a 300i, se eu não me engano, não tem tomada aqui, a 300i, é, a 300i não tem tomada aqui. Essa tem tomada aqui, ó. É, 12 volts, 1 ampere. Tá com a carteira de documento dela aí. Ela é chave de presença também. Deixa eu tirar a luva aqui, pra ficar melhor pra vocês. Aqui é a chave de presença dela. Vou mostrar como que funciona. Eu não mostrei, mas aqui eu vou mostrar como que funciona a chave de presença dela. Aqui, galera, ela tá ligada. Eu vou desligar ela totalmente. Vira pra cá, soltrava pro lado esquerdo o guidom. Travou a moto, deu um clique, pronto. Vamos iniciar do zero. Aqui é a chave de ignição dela. Aqui é a chave de presença. Ela não sai, essa chavezinha aqui. Só reconhecer um metro e meio, no máximo. Se não me engano, é um metro. É, eu boto ela no bolso. Ou boto aqui dentro do compartimento, mas eu prefiro botar no bolso. Dá um clique pra dentro. Ela acende o ledzinho. E reconhece a chave aqui em cima no painel, ó. Você gira pra cá, pra funda. E gira pra esquerda. É, tem esse zero aqui. É, digamos, é neutro. Você vira no select. Que é aqui. Você clica, tá em select aqui, selecionado. Você clica aqui. Escuta um cliquezinho lá atrás. É, o porta, o capacete é aberto. Capacidade de 7,1. Se eu tiver errado, eu corrijo aí. No vídeo vai aparecer 7,1 litros. Autonomia é estipulada em 300 km por um tanque. Porta capacete na SH300i. Tem a tomada 12 volts. É aqui, nessa SH150i. É lá no porta-luva. Então aqui só tem a tomada também. Aqui vai ser pra botar o documento. Porque ela veio aqui com o documento dela aqui, ó. As chaves dela ficam aqui. Presas. Já falei da autonomia. Esse Sansão aqui, eu pensava que era de ilumínio, galera. Mas é de plástico. É de plástico. Pensava que era de ilumínio. É imitação muito boa. E é resistente. Não vem dele tipo torcer, não. Então, aparentemente, é resistente. Você envoltando aqui pra chave. Deu mais um clique pra dentro. Acendeu o ledzinho. Vira pro i. A moto liga. Basicamente, ela está ligada. Se você der... Eu vou desligar aqui de novo, ó. Quando você liga, ela faz a leitura do painel completa. E atualmente, ela está com 2253 km rodada. Ou seja, está nova, nova, nova. Mal maciou. Marcador de combustível. Tem ABS de série. Não é opcional de série. Nas duas rodas. Um diferencial, né? Que da PCX, ela é tão boa atrás. E não tem a opção ABS, se eu não me engano. Tenho certeza que não. É. Não tem. Ela tem ABS na frente e atrás. São a disco. Na dianteira como na traseira. A ABS, como eu disse. Ela é refrigerada a líquido. Ela não tem... Não é a A, é a líquido. Fora o alto. Seta tem o marcador pra esquerda. Pra direita também. O computador de borda, ela é bem completozinho. Tem o trip A. Trip B. Consumo instantâneo. Consumo médio. Dá 36,6 na minha mão. Muito bom. E total. Bem completo. Buzininhozinho aqui. E ela tem a diferença da 300i. Que era pra vir e não veio. Na minha opinião, era pra ter. Não sei se é pra não gastar a bateria. É iluminação de LED, mas... Vamos economizar, né? É... Esse Enginix Top. Assim... Vocês vão ver aqui no painel. Ó. Assim ele está desligado. Ou seja... Essa opção é pra galera que... Deixa eu ver quanto tempo vai. 6 minutinhos já. Essa opção aqui é pra quem... É... Não é uma moto. Funciona normal. Você para... Ela é automática. Câmbio CVT. Não tem o... Capazinha alta igual da PCX. Aqui é melhor ainda. Se atravessar. Pra subir na moto. Precisa não molhar de vestido. Essas coisas. É... Não precisa jogar a perna por trás. Só que essa opção aqui. Voltar aqui pra... Que eu estava falando. Aqui ela fica ligada normal. Você pega ela aqui, ó. Tá ligada aqui. Você aperta o freio de trás. Você no botãozinho, ela ligou. Você nem escuta ela funcionando. Vem caladazinha. Tá ligada. É... Tá ligada aqui. Se eu acionar o... Aqui é normal. Você anda, para, tudo normal. A moto continua ligada. Quando você aciona essa in-stop. Vai aparecer um Azinho aqui, ó. Verde. Quando você estiver parada, ó. Acionou, está acionado. Você começar a andar e parar novamente num semáforo. Alguma coisa pra falar com alguém. Qualquer coisa do tipo. Ela vai desligar durante 3... É... Depois de 3 segundos parada. Automaticamente. E depois disso... Ela está ligada, né? Com sinal abriu. Então você precisa sair. É só acelerar. Acelerou. Ela liga. Eu vou fazer o teste agora. Quando eu estiver saindo. Acelerou. Ela liga automaticamente. Você não precisa dar uma partida novamente, entendeu? É um economia de combustível maior ainda. Que a PCX também tem. Só que a SH300i não tem. A 150 tem. Mas a SH300i não tem. Isso eu achei um pecado. Já que a SH300i é um pouco mais cara. Não, né? É mais cara. Gira na casa, se eu não me engano, de uns 20 mil. 21 mil. Um ano zero. Em torno disso. É... Deveria apresentar esse recurso. Já que também é um diferencial de consumo. Mas ela não vem. Entendeu? Essa cor aqui é muito bonita. Quero agradecer novamente a... A Honda CIRNMOTO lá. A Tiago. Nosso gerente. E... Ipiranga. Pra oportunidade. Eu acho que eu falei tudo. Qualquer dúvida, vocês comentem aí. O preço dela. Eu vou pedir desculpa. Porque eu me esqueci de perguntar. A Tiago. Mas... Cara, eu já andei com ela. Eu gostei muito. Hoje eu andei com a minha mãe. Fiz um vídeo. Ela reclama um pouquinho. Que a perna dela fica muito exposta. Porque as pernas dela fica aqui pra fora. A pedaleira fica aqui. É uma crítica, né? Fica muito pra fora. Então você tem que lembrar que a perna dela tá pra fora. Pra você não dar uma... Tipo... Quebrar na frente de um carro. Assim. E não pegar a perna do garupa. O banco que ela achou confortável. Mas a suspensão... É... Característica da escuta. Das escuta no geral. Não é exatamente macia. Ela absorve o impacto. Mas não como uma... É... Big 3. Se você quer com força. Vai pra uma Big 3. Big 3. Não cabe também a XRE. A Broiz. Entendeu? Beleza? Vou lá. Acho que eu falei tudo sobre a moto. Quero agradecer novamente. E eu vou mostrar assim a função. Do... Lá vem Frank, vida louca. Eu vou mostrar pra vocês a função do... Start-top ali. Start-top não, né? É Inglis Top. Se eu tiver a produção incorreta... Desculpa aí, galera. Tem essa lateral também, viu, galera? Ela tá no central, mas tem essa lateral também. E ela desligou a moto. Que a senhora dela não liga. Apertou o freio de trás. Ligou. Tá acionado o In-Stop. Tá vendo? Ó. Acionei. Apareceu o Azinho aqui. Vou andar. Vou parar ali. Saí. Peguei tudo aqui. Tá tudo aqui. Parou alto. Lampo já pra baixo. Aqui. A posição dela é muito boa. Só que eu vou parar aqui, por exemplo. Para aí. O sinal fechou. 3, 2, 1. A moto vai desligar. Desligou. Tá vendo que o Azinho fica piscando? Indica que a moto tá basicamente ligada. Se eu acelerar aqui, ó. Tá ligada. Se eu parar de novo aqui, por aí ela deu um toque sem querer no acelerador. Continua. Não precisa apertar o freio pra ela acionar essa função. Tá acionada aqui e ela funciona. Você parou. Parei. Soltei os freios. Ela vai desligar no mesmo tempo. 3, 2, 1. Desligou. Isso é uma economia absurda de combustível. Quem quer economia? Essas escutas aqui estão ganhando o mundo, velho. O Brasil que tá vendo efeito água. Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Tem essa partezinha aqui, ó. Você botar uma mochila. O diferencial da... Da CH, né? Você botar uma mochila, suas compras aqui. Em vez de se não durar no guidom, ó. Entendeu? Que na PCX não dá, porque isso aqui é alto da PCX. Não tem essa função. Mas é isso. Vou ficando por aqui, galera. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, comentar e dar aquela força pro canal aí. E qualquer dúvida, só comentar aí que eu respondo o que eu puder, né? No caso, souber. Vou lá que tá tendo em conta ali, daqui a pouco a galera vai se embora. E tem uma aceleração boa, galera. Ó. Não vai 50. Vou tirar aqui que tem criança aqui. Ficamos por aqui, galera. Valeu. Fui. 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 Fui.